Abertura Eu chamo a mamãe, chamo o papai Eu tenho certeza que eles conhecem essa brincadeira E é uma brincadeira que a gente também já fez na escola Só que faz tempo que a Tia Cris não dá essa brincadeira Então a gente vai relembrar Quem já brincou de escravo de Jó? Já brincou de Tia Cris? Eu já! E é muito legal O que a gente precisa? Ter atenção e saber a musiquinha na nossa cabeça Para não errar Se não, ó Vamos lá, Tia Cris? Tá preparada? Vocês estão preparados aí em casa? Peça para a mamãe e para o papai Dois copos E lembra, a gente vai trocar o copo na hora da música, hein? Vamos lá, Tia Cris? Vamos, Tia Cris Um, dois, três E já! Abacaxi, xixi Não? Errei Um, dois, três E já! Maracuja, já, já Escravos de Jó Jogavam cachangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem briga e zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem briga e zigue-zá Foi fácil? Eu quero mais rápido Você não vai conseguir Eu vou conseguir Será? Eu acho que vocês vão conseguir Será? Escravos de Jó Jogavam cachangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem briga e zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem briga e zigue-zá Agora, eu vou dificultar A gente vai fazer Mas a gente não vai cantar um pedaço da música Tem que saber a música de cabeça? Você sabe, né? Então, eu ganho Quem sabe? Eu vou ganhar, gente Vamos lá? Um, dois, três e... Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Ih Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ê, Cranjê! Ai, gente, vocês viram? Fui falar, já que ele ganhou de mim Me atrapalhei E vocês aí em casa, conseguiram? Vamos treinando Quando a gente voltar para a escola Eu quero brincar muito de escravo de joão com vocês E eu vou fazer só o lá, lá, lá Para ver se eu ganho na escola, quem sabe, né? Um beijo, criança Tchau